A sua presença é o único lugar. Onde a nossa missão pode se tornar clara e entendida. Tira de nós qualquer coisa que Satanás colocou em nós. E coloca de volta em nós qualquer coisa que ele tenha roubado de nós. Corrige o nosso foco. Faça o nosso futuro tão grande que o nosso ontem passe a morrer. Ensina-nos a ignorar toda distração e interrupção na nossa vida. Corrige o nosso foco. Nós queremos ouvir a tua voz. Expõe e remove qualquer tipo de relação perigosa na nossa vida. Qualquer relacionamento que alimenta nossa rebelião, nosso medo. Magnifica a tua voz dentro do nosso coração. A tua voz é tudo que importa para nós. Nós ouvimos a tua voz. A tua voz é tudo que importa para nós. Holy, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, You are welcome here. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, You are welcomed, You're welcomed here. Levante as duas mãos bem alto, ame-o com todo o seu coração, fale com o Espírito Santo, expresse a sua obsessão por Ele, diga bem alto, eu tenho uma paixão por ti Santo Espírito, eu quero te conhecer, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa paixão, não há ninguém como Tu, não há ninguém como Tu, não há ninguém como Tu. Oh, Holy Spirit, there is not like You, não há ninguém como Tu Santo Espírito, Ninguém como Tu Santo Espírito. Ninguém como Deus, ninguém como Deus Não vá para nós como Deus Quando nós chegamos à sua presença Nós entramos pelas portas do agradecimento Mas não precisa de uma grande unção para ser agradecido Você não precisa de graça adicional Mas você vem agradecendo a Ele e o amando Pela sua bondade Pelas coisas que Ele tem feito Se você entra através de ações de graça E com um nível de louvor E você começa a adorá-lo Pela sua caráter Então você chega a um terceiro nível E isso é adoração E eu sinto que a adoração é quando você para de ouvir qualquer outra pessoa Eu não sei se você entrou em adoração enquanto você está ouvindo outras vozes Há uma posição de intimidade com o Espírito Santo Que tudo ao seu lado começa a morrer E é apenas você e Ele É aí que você realmente está obrigado a entrar nesse relacionamento Eu quero que realmente a gente entre nesta posição por um momento Eu sei que nós já fizemos um louvor Nós já estamos adorando e amando a Ele Mas uma vez vamos entrar no Santo dos Santos Porque quando você realmente está em adoração A multidão ao seu redor começa a ter pouco afeto A te afetar menos Vamos levantar as mãos por alguns momentos E abandonar a sua mente a Ele E entregar a sua mente a Ele Não existe ninguém como Ele Não existe ninguém como Ele Não existe nenhum como Ele Ele é a pessoa menos crítica na sua vida Ele é a pessoa menos crítica na sua vida Ele é a pessoa menos crítica na sua vida Ele é a pessoa menos crítica na sua vida Ninguém te entende como o Espírito do Senhor Oh, comece agora, adoração Oh, braça-lhe Embro, 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 babokite Oh, che Broça-lhe You are life You are the very breath we breathe Tu és o ar que respiramos Não existe ninguém como o Senhor Não existe vida fora de Ti Tu és o nosso ar que respiramos Amamos a Tua presença Amamos a Tua presença Queremos Te conhecer Queremos Te conhecer Atrai-nos a Ti Atrai-nos a Ti Atrai-nos a Ti Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Fique-se este lugar Com a Tua presença Until nothing that offend you Remains Podeis-os assentar Eu estou aqui sentindo de cantar algumas canções de amor Não existe ninguém como tu Doce Santo Espírito Doce Santo Espírito Não existe ninguém como tu Ninguém faz o que tu faz Santo Espírito Ninguém faz o que tu faz Santo Espírito Ninguém pode tomar o teu lugar Traz a minha vida para a tua graça salvadora Ninguém mais, Holy Spirit Ninguém mais, Holy Spirit Ninguém mais, Ninguém mais, Holy Spirit Estou construindo toda a minha vida Estou construindo todas as minhas sonhas ao teu redor Estou construindo toda a minha vida Estou construindo todas as minhas sonhas ao teu redor I'm going to spend Vou gastar All the rest of my days Todos os dias da minha vida Sentado na tua presença In my secret place No meu lugar secreto Estou construindo toda a minha vida Estou construindo todos os meus sonhos Santo Espírito Ao teu redor Quando você é uma criança Você vê a mãe e o pai como a fonte de tudo o que você precisa e quer Quando você é uma criança Você vê a mãe e o pai como a fonte de tudo o que você precisa e quer Quando você é uma criança Você diz, papai, mamãe, eu quero esta bala Mas quando você fica mais velho Isso muda completamente Meu pai tem 90 anos de idade Eu comprei uma casa para ele perto da minha Ele está comigo todos os dias 90 anos de idade Nunca gastou uma hora no hospital durante toda a sua vida Nunca tomou medicamento durante a sua vida Mas ele ora de seis a dez horas todos os dias Eu cresci ali debaixo de um homem de oração Um homem de Deus Mas tudo que eu penso agora é o que ele quer Eu comprei uma casa a mais ou menos seis quilômetros perto da minha E a casa ao lado dele foi colocada à venda E eu perguntei um dia, papai, como você gostaria de viver naquela casa próxima ali ao lado? A mão dele se levantou no ar Ele começou a chorar Ele disse, oh, filho, se eu pudesse morar ao lado aqui da tua casa Eu pensei que eu tinha morrido e ido para o céu Eu pensei que eu tinha morrido e tinha ido para o céu E eu comprei aquela casa e coloquei ali do lado Quando eu vi um carro que ele queria Eu comprei aquele carro Por quê? Quando você começa a amadurecer Você quer agradar o povo que você ama Você não quer que eles te agradem Mas quando você começa a crescer Você quer ser o mestre de trazer prazer a eles E uma manhã no lugar secreto Eu pensava como quantos milhões de pessoas pedem a Deus coisas todos os dias E Ele ama nos dar Mas eu virei isso E eu comecei a perguntar o que é que tu gostaria Qualquer coisa que tu queiras Santo Espírito, qualquer coisa que tu pedir O que tu desejares Senhor, só apenas me dê a missão A tarefa Isso é o que eu falei Isso é o que eu farei Precioso Santo Espírito Eu estou te amando Amando Estou amando Eu estou do amor Estou do amor Esto do amor Estou do amor Estou do amor Com você Estou do amor E que hora em meu lugar secreto Eu estava chorando e chorando Uma manhã no meu lugar secreto eu estava chorando e chorando E eu escrevi essas palavras, ensina-me Ensina-me como te agradar Como te agradar Mostra-me Como te agradar Hoje Permita-me viver em tua presença Isso virá todas as vezes que eu obedeço Eu não sei o que faria Sem tu Sem ti Eu não sei o que faria Eu não sei o que faria Santo Espírito Sem ti Não posso negar a verdade Tudo que eu penso é o teu respeito Eu não sei o que faria Santo Espírito Sem ti Eu não iria a lugar algum Tu não és bem-vindo Tu não és bem-vindo Eu não ficaria Eu não ficaria Em lugar algum Onde tu estarias entristecido Eu não diria e não cantaria uma palavra Que pudesse te ofender Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Tu és o meu primeiro amor Tu és o meu primeiro amor Tu és o próprio ar que eu respeito Eu não sei o que faria Santo Espírito Eu não sei o que faria Santo Espírito Sem ti Eu não sei o que faria Santo Espírito Sem ti Não posso negar esta verdade Não posso negar esta verdade Tudo que eu penso é o teu respeito Eu não sei o que faria Santo Espírito Sem ti Eu amo-te Eu amo-te Eu amo-te Eu amo-te Eu amo-te Eu amo-te Lift up both hands To him Levante as tuas mãos Para os vir Deus Ame-o 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 Levante as mãos Adore-o 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 I'll do anything, everything to say I'll do anything, I'll do anything, everything to say Your desires are my desires I'll do anything, Holy Spirit, anything to say I'll do anything, I'll do anything to say I'll do anything, anything to say Your desires are my desires I'll do anything, anything to say Your word is all that matters Your word is all that matters Your word Your santa palavra It's all that matters Your word is all that matters Your word is all that matters Your word is all that matters Your holy word Your santa palavra Turn your eyes Coloque os teus olhos sobre Jesus Look full in His glorious face Oh, that's what the glory of And the things of earth will grow strangely Strangely dim but in the light of His glory and grace Shut in with God in a secret place There in the Spirit beholding His face Gaining new power to run in the grace Gaining new power to run in the grace Oh, I love to be shut in with God Shut in with God in a secret place There in the Spirit beholding His face Gaining new power to run in the grace Oh, I love to be shut in with God I believe I believe I believe I believe in the promise of the harvest I believe I believe in the power of the sea I believe I believe I believe I believe And that only is the difference in me I believe And that's the difference I believe Aleluia 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 Diga eu creio Aleluia Aleluia Vamos criar um momento de amor para o Espírito Santo Aí é onde você está sentado Vamos criar um momento de amor Ame-o aonde você está Ame o Espírito Santo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Santo Espírito, eu te amo Eu quero que tu tenhas uma memória de mim hoje Oh amor Alcançando a ti Falando sobre ti Pensando sobre ti Tu és a minha obsessão Tu és a minha obsessão Te amo Eu te amo O Espírito Santo é o Jesus invisível que anda ao teu lado Ele não está apenas dentro de ti Mas é o Jesus invisível que te acompanha Eu perguntei a Marilyn Hickey Uma amiga minha de muitos anos Uma maravilhosa ensinadora ali nos Estados Unidos Ela estava no Wisdom Center Algumas semanas atrás Eu disse a Marilyn Eu sempre estou vendo o Espírito Santo ao meu lado direito Eu vejo como a sua face Esta palavra confortador No livro de João No livro de João Quer dizer aquele que anda ao seu lado Te carregando pelo braço Aonde você deve ir Ele é muito mais que o poder Ele é para nós o que Jesus foi para os doze Eu quero semear um fantástico livro que eu escrevi Na vossa vida É um livro de 162 páginas Chamado o Manual do Espírito Santo Os diáconos, por favor, se preparem para isso Existem mais ou menos 364 fatos a respeito do Espírito Santo neste livro Ele é aquele que decide os seus pais Ele escolheu o ventre que ele iria entrar nesta terra Ele selecionou o teu pai Ele selecionou a tua mãe Este é uma regra de sucesso Uma lei de sucesso Se eu honrar o Espírito Santo a sua primeira decisão A respeito da minha vida Se eu tratar o meu pai e a minha mãe Como se eles fossem escolhidos de Deus Se eu tratar o meu pai e a minha mãe como Deus da minha vida Porque ele os escolheu Tudo irá bem comigo durante toda a minha vida Quando alguém chega a mim E a pessoa diz Eu estou tendo um problema financeiro Eu percebo que a pessoa não entende muito Eles estão faltando conhecimento Porque você nunca terá um problema financeiro Todo problema é um problema de sabedoria Todo problema é um problema de sabedoria 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 no relacionamento Sabedoria nas finanças Mas a primeira pergunta que eu faço Quando alguém começa a dizer que está tendo um problema financeiro Eu pergunto Como é que você está honrando o seu pai e a sua mãe Porque a Bíblia diz Se eu honro o meu pai e a minha mãe Tudo estará bem comigo todos os dias da minha vida É a primeira lei financeira Forte Se eu honro aqueles que Deus escolheu para me trazer ao mundo Um do pessoal da minha equipe disse Eu não creio que isso é correto Ela disse Minha mãe foi estupada E eu sou uma filha do homem que estupou a minha mãe Deus viu como que um espinho Uma experiência de um espinho na vida da sua mãe Deus então decidiu deixar você como uma flor no jardim da sua mãe O que Satanás preparou para o mal Deus deixou você para que fosse o bem Eu creio nisso O manual do Espírito Santo vai ser entregue agora pelos diáconos São 31 capítulos Um capítulo para cada dia Meu pai pastoreou por 63 anos Eu sou um dos sete filhos Eu falo a respeito da minha experiência em julho 4 de 94 Eu quero que esse seja um dos seus livros favoritos Estude, examine Treine a sua família com este livro Nós falamos aqui a respeito do poder de orar em línguas E também é aprender como interpretar as línguas Quando você está orando no Espírito Peça ao Espírito Santo que interprete de volta no seu idioma o que Ele está dizendo É uma das chaves de milagres para grande sucesso Enquanto eles estão distribuindo este livro Abra a sua Bíblia em Provérbios 4, versículo 7 Nós vamos dar aqui alguns princípios Em uma maneira rápida O tempo convosco é limitado Eu quero então dar o máximo aqui que puder A primeira sessão Pelos próximos 20 minutos É especialmente para aqueles que estão no ministério Você que está em negócio também pode aplicar isso ao seu negócio Mas eu senti assim impulsionado para compartilhar isso com os que estão no ministério hoje Isaías capítulo 61 O Espírito do Senhor está sobre mim O que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu vejo o que outras pessoas não veem Eu posso discernir o que as outras pessoas não podem discernir Quer dizer que há uma autoridade sobrenatural trabalhando através da minha vida O Espírito do Senhor soberano está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres Ele me enviou Essas são as palavras mais importantes na vida de um ministério Ele me enviou Eles nem sempre chamam você Eles nem sempre te desejam Nem sempre a tua voz é bem-vinda Mas eu sou enviado pelo Espírito Santo Pela autoridade do Deus soberano As vozes do homem não me importam Mas o que importa sim é a voz de Deus na minha vida Eu não estou submisso à voz de homens Mas estou submisso à voz do Espírito Santo Eu sou enviado Eu sou enviado Eu sou enviado Ele me enviou para cuidar os que estão com o coração quebrantado Anunciar liberdade aos cativos E a libertação das trevas aos prisioneiros O que isso quer dizer? Eu sou um libertador Eu não sou um cativo Eu sou um libertador Eu liberto as pessoas Eu sou ungido Eu sou qualificado Eu fui escolhido Eu fui equipado Eu tenho poder Para quebrar cadeias E libertar aqueles que estão cativos Então quando eu entro em uma loja Eu entro no shopping Eu sou um libertador no shopping Quando eu entro no avião Eu sou um libertador naquele avião Quando eu entro na minha casa Eu sou o libertador na minha casa Eu liberto as pessoas Aleluia Aleluia Você e eu Temos sido ungidos para representar Deus na terra Nós não somos cativos Nós não estamos imprisionados Mas nós sim libertamos os cativos Nós sempre buscamos correntes para quebrar Aleluia Você entende isso? Então os libertadores não pensam da forma que os cativos pensam Aqueles que estão cativos são consumidos pelas correntes Eles pensam que estão cativos o dia inteiro Se alguém quer se aconselhar contigo E eles sentam à tua frente Você tem que ver a tua diferença da outra pessoa Você não é como eles Você não é como eles Você era como eles E Deus quebrou as correntes na tua vida Deus te libertou Deus te ungiu Deus tem te dado o poder Você é enviado por Deus Para quebrar as correntes Aleluia 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 Nunca esqueça que você é um libertador Os cativos sempre sentem que você não se importa Eles pensam que você não leva a sério as suas correntes Eles querem que você desça na prisão com eles Eles querem conversar com você por horas a respeito das correntes que eles têm Mas libertadores não tiram fotos de correntes Você não está aí para chorar com eles Você não está aí para sentir a dor com eles Mas você está aí para libertá-los Você está aí para quebrar as correntes Este é o propósito do ministério Eu quero chamar esta primeira sessão de sete erros que podem machucar ou prejudicar o teu ministério Sete erros comuns que podem prejudicar o teu ministério Número um A sua falta de desejo de confrontar um problema de maneira rápida Nós sempre queremos que os problemas passem Nós queremos que Deus resolva o problema Se Deus fosse resolver todos os teus problemas Por que então que Ele te deu uma mente e uma memória Por que Ele te daria as histórias da Bíblia para te dar sabedoria Existem muitas pessoas que querem que Deus resolva todos os problemas Você é o resolvedor de problemas É por isso que Ele te deu uma memória É por isso que Ele te deu um coração Por isso que Ele te deu uma boca É por isso que Ele te dá mentores O primeiro grande problema que pode prejudicar o teu ministério O primeiro grande problema que pode prejudicar o teu ministério É quando você não quer enfrentar um problema rapidamente Davi Davi, ele nunca confrontou a deslealdade rápida Salomão, seu filho, observou aquilo E ele então lidava com uma pessoa deslealdade rápido Eu tenho visto pessoas que dizem Você não trata todos iguais Qual tolo que vai tratar todas as pessoas iguais? Se você trata todas as pessoas iguais, como é que você vai recompensar a lealdade? Eu não trato todos na minha equipe da mesma forma Eles não têm a mesma paixão Eles não resolvem o mesmo problema Eles não têm o mesmo nível de obediência Deus diz que Ele mesmo vai recompensar cada homem De acordo com a sua produtividade e o seu trabalho Uma mulher queria me contradizer Os tolos sempre querem ser machucados E ela então chegou até a mim Ela disse, eu não acredito nisso Eu trato todo mundo do mesmo jeito Eu falei, verdade? Então você faz o café da manhã para o esposo da sua vizinha? Você dorme com o irmão do seu esposo? Idiota Nós não tratamos todo mundo do mesmo jeito Se você trata todo mundo do mesmo jeito Não existiria uma maneira de recompensar a fidelidade Jesus tinha sete níveis de relacionamento Jesus tinha sete níveis de relacionamento A paixão decide o acesso A honra decide a longevidade no relacionamento Você tem que lidar com a pessoa desleal de uma maneira bem rápida A deslealdade é uma semente que contagia o seu ministério Quando você vê a falta de lealdade Observe Você tem que observar Tem que prestar atenção Dê uma chance para crescer E quando você vê a deslealdade crescendo Remova essa deslealdade do ambiente Você tem ovelhas na sua equipe E você tem algumas ovelhas que não são capazes de lidar com a deslealdade Elas são vulneráveis Número dois O segundo erro comum É de contratar o que é capaz de nos ajudar Em vez de o que é competente Você tem que contratar Você contratar aquele que apenas deseja trabalhar E não aquele que é competente Se você contrata alguém porque apenas quer ajudar Eles vão fazer grandes erros Se não são chamados e treinados para certa posição Você vai envergonhá-los E também vai sabotar todos os alvos e sonhos que você tem Eu sempre pensava comigo que alguém que deseja Deveria fazer parte da equipe Me levou, tomou muitos anos para entender isso O amor deles para mim não os qualifica para fazer o trabalho para mim Você já teve um garoto de cinco anos de idade dizer Papai, eu quero dirigir o carro O amor deles a você não os qualifica para fazer tal coisa Aqui é como nós devemos discernir a incompetência Você tem que falar duas vezes Quanto mais você tem que repetir uma instrução para um empregado Menos são qualificados Se você tiver que falar a segunda vez Lembra o que eu te disse Agora eles são incompetentes Eles não são atentos à tua palavra Se você tiver que repetir quatro, cinco, seis vezes Eles estão fora da posição Você tem que falar uma vez E é isso aí Terceiro erro Que pode machucar o teu ministério É não honrar o protocolo Saber e conhecer as regras da casa Se você vai visitar alguém Se você é um convidado para falar Todo presidente de nação sabe que existe um protocolo quando ele viaja Benny Hinn estava compartilhando um pensamento interessante comigo Ele foi a uma certa nação E ele disse Apenas 30 mil pessoas apareceram ali E eu falei para ele Benny, eu estaria feliz com 30 mil pessoas E o Benny Hinn disse Não, eu tenho certeza que algo estava errado Que eu deveria ter mais de 30 mil pessoas ali naquela reunião E eu sabia que algo estava errado E eu perguntei Quem era o pai espiritual daquela nação Qual era a voz que a maior parte das pessoas ouviam ali E acabou sendo um arcebispo ali de uma igreja E ele então pediu para ter ali um encontro com aquele homem E o homem permitiu que ele chegasse ali por 10 minutos Benny disse que quando ele entrou na porta Ele se lembrou de um evangelista americano Que tinha vencido a aquele país E ele se lembrou de um evangelista americano Que tinha ido antes àquela nação E aquele evangelista americano tinha ido àquela nação anos antes Publicamente ele tinha criticado ali a igreja católica E Benny Hinn se lembrou daquilo E aqui foi o que ele disse Ele disse o seguinte Meu nome é Benny Hinn Eu não vim aqui para essa nação destruir a igreja católica Mas eu vim a essa nação para levantar o nome de Jesus E eles começaram a conversa E ela passou a 40 minutos No fim de 40 minutos eles oraram E o arcebispo olhou para Benny Hinn E disse a próxima vez que você retornar à minha nação Publicamente eu vou te endorçar Quando Benny Hinn voltou àquela nação Ele teve ali 500 mil pessoas na reunião Ele honrou o protocolo daquele lugar Todo ambiente requer um certo nível de conduta Um código ali Para você entrar e permanecer nele Foi uma lição difícil para mim Eu gosto da minha distinção Eu gosto de fazer o que eu quero fazer Ser da maneira que eu quero ser Mas quando eu estudei a Bíblia Eu vi ali uma chave incrível de sabedoria Adaptação é um investimento Para um relacionamento Adaptação é uma semente para um certo ambiente O protocolo vai te levar mais distante do que o seu gênio Honrar outras pessoas e também suas expectativas É uma chave de ouro para o acesso Os egípcios odeiam a barba Durante o período de José Então quando o faraó chamou José para que saísse da prisão José rapou a sua barba Para aumentar ali a possibilidade de aceitação Noemi olhou para Ruth Ela foi a mentora de Ruth E ela disse Chegou a hora de você conhecer Boaz O homem vê você antes de saber quem você é O que o homem vê determina o que ele ouve Então Ruth lave o seu cabelo Mude a sua roupa Se arrume e se vista para onde você vai Ao invés de estar da forma que você estava no campo de Boaz E o resto da história é história E o resto da história é história Boaz se casou com Ruth Protocolo Protocolo Expected behavior Certo tipo de maneira de a pessoa agir Conduct that conveys respect A conduta ela traz o respeito Ela leva o respeito É um erro comum no ministério É um erro comum no ministério Três razões porque nós respeitamos muito Billy Graham Nós não acreditamos que ele é mais ungido do que outros Nós não cremos que ele tem mais de Deus do que outros Mas existem três coisas pelas quais ele é conhecido Primeiro a sua organização Ele planeja suas cruzadas dois anos com antecedência Ele envia um casal para uma cidade dois anos antes E então ali eles constroem um relacionamento A segunda razão pela qual respeitamos Billy Graham Ele apenas tem uma mensagem Ele nunca entra em contradição Ele não prega controvérsia Ele tem uma mensagem Jesus morreu pelos nossos pecados Se você aceitar Jesus Você vai experimentar a paz Ele não tenta destruir outras religiões Ele não tenta discutir com outros pregadores E a terceira Que ele tem sido um mestre na arte do protocolo Billy Graham aprendeu isso da maneira mais difícil Ele diz a respeito do seu grande erro na sua adolescência Ali na sua biografia ele fala a respeito do seu grande erro O presidente Harry Truman convidou-o para ir à Casa Branca Eles falaram juntos E quando ele saiu ali daquela reunião com o presidente Harry Truman da Casa Branca Os fotógrafos o cercaram E eles perguntaram Você orou com o presidente? Ele disse sim Mostra-nos onde você estava ajoelhado Onde ele estava sentado E ali no jardim Na grama da Casa Branca Billy Graham mostrou onde ele estava ajoelhado Onde o presidente estava Ele quebrou o protocolo Ele discutiu publicamente o que não poderia ser discutido Ele pegou a conversa privada e levou ao público O presidente Harry Truman nunca o convidou de volta E o Billy Graham confessa que aquele foi um dos maiores erros da sua vida Ele quebrou a confiança Ele foi tão machucado Que daquele dia em diante Ele se tornou um mestre do protocolo O que eu tenho que fazer para mostrar honra e respeito Um quarto erro Que também nós cometemos É permitir que outros cuidem das nossas finanças de uma maneira que não haja supervisão O dinheiro é mais importante do que qualquer outra pessoa diz O rico não discute muito sobre a riqueza Porque isso faz com que o pobre fique irado Os pregadores não discutem Porque eles sempre temem ao criticismo Porque o dinheiro é mais importante do que as pessoas possam dizer O dinheiro decide a sua influência O dinheiro decide o tamanho do seu ministério A sua vida de oração vai definir a profundidade do seu ministério Mas são as suas finanças que decidem a influência e o alcance do seu ministério Os pregadores em comum não estudam E é mais importante do que qualquer coisa a não ser o Espírito Santo As suas finanças vão decidir o seu legado Quantas pessoas você vai poder alcançar na televisão e no rádio Quantos livros você vai imprimir e enviar pelo mundo Os missionários geralmente não têm nenhum dinheiro E nós sabemos que a unção não traz o dinheiro A maior parte dos homens maus na terra tem muito dinheiro A oração não atrai o dinheiro Eu tenho intercessores na minha equipe Geralmente os intercessores são as pessoas mais pobres no mundo As pessoas que conversam com Deus por horas e não têm dinheiro algum Então a oração não te traz dinheiro Você tem que ser um idiota para não ver isso Sorria Meu pai ora de seis a dez horas por dia Ele nunca teve uma TV na sua casa Eu nunca vi ele amaldiçoando Eu nunca vi um cigarro na sua boca Ele nunca bebeu o licor Meu pai é um intercessor Quebrado Sem dinheiro Sem dinheiro Por que? Ele não estudou sobre dinheiro Ele não pensava sobre dinheiro Ele não buscou maneiras para gerar dinheiro Eu fui pago por uma hora Para falar em grandes corporações E eu recebi mais em uma hora Do que o meu pai recebeu todo salário 20 anos na sua igreja Algumas semanas atrás Eu ajudei um homem de negócio Ele me enviou um cheque Por um dia 75 mil dólares Foi mais do que o meu pai recebeu de salário na igreja durante dez anos Se você vai ter sucesso no seu ministério Você tem que prestar atenção, dar atenção às suas finanças Eu tenho experimentado certas coisas no meu ministério por três vezes Eu tive tudo já tirado da minha conta Eu confiei e dei a chave do meu cofre a pessoas que eu guardei tudo E eles limparam tudo três vezes Eu posso te contar aqui histórias terríveis Porque eu confiei na pessoa errada É um erro grande Você tem que estudar as suas finanças Quanto está nessa conta? Quanto está nessa conta? E você tem que ter uma conta que ninguém, nem outra pessoa toque nela Eu tenho uma conta Que a minha secretária Que a minha secretária Meus gerentes Ninguém toca Eu sou a única pessoa Por quê? Eu confio em mim Ninguém vai tratar e cuidar do seu dinheiro como você O dinheiro é um magnífico de maldade O dinheiro ele magnifica ou ele traz fraqueza Pessoas boas Podem fazer coisas erradas com o dinheiro que eles não ganharam É um erro Existem muitos ministros Que não dão atenção para isso Não deixe o dinheiro juntar onde outros ao seu redor possam ver Eles se tornam criativos em como gastar seu dinheiro Eles se tornam criativos de achar uma maneira de gastar seu dinheiro É um grande erro no ministério Quinto erro Comprar aquilo que você não tem o dinheiro É criar dívidas A dívida é uma assassina A dívida mata sonhos Ela mata energia Ela mata criatividade Espere para o dinheiro que você possa fazer com ele o que precisa fazer Se você chegar e voar lá para o centro de sabedoria Você vai ver 135,000 metros Você vai ver 135,000 metros 10 milhões 10 milhões Um prédio Mas eu não devo um centavo naquele prédio Eu não devo um centavo na minha casa Debt vai chocar você Sabe o que acontece? A dívida ela te mata Debt muda o tipo de decisões que você tem que fazer Eu vejo muitos ministros Que eles entram em dívida E esta é a desculpa que eles usam Deus vai suprir a necessidade E então por que você não espera até o corvo chegar? Por que você não espera até o dinheiro chegar? Se você tem tanta fé Espera até que Deus suprir a necessidade Existem razões por que estou dizendo isto Nós estamos em um programa de construção E nós pensamos Go ahead and add that Add this cafeteria Add this bookstore Add this bookstore Add this E nós pensamos Quando o banco nos faz um empréstimo Isso é Deus O banco nos emprestou o dinheiro Oh que milagre É um milagre um cachorro latir? Oh aquele cachorro latiu Isso é o que um cachorro faz Isso é o que os bancos fazem Os bancos emprestam dinheiro Isso vai te sufocando, sufocando, sufocando Aqui está a minha filosofia Eu estava procurando E estava olhando ali em 200 aviões Para comprar E tinha um avião ali muito bonito Eles trouxeram um vídeo Daquele avião Tinha ali um lugar de conferência No fundo do avião Podia levar 17 pessoas Aquele avião Parecia como um 474 E eles falaram Nós vamos fazer um bom negócio Para você O melhor negócio Que você já fez Mas eu não podia comprar Aquele avião à vista Se eu não tenho o dinheiro Eu não compro Nós vamos te emprestar o dinheiro A Bíblia diz que aquele que toma emprestado Se torna um escravo E um servo Daquele que empresta A minha liberdade é mais importante para mim Do que a aparência da liberdade A minha liberdade é mais importante para mim Do que a aparência de riqueza Há muitas pessoas que estão quebradas Tentando se parecer ricos Eu quero impressionar a mim mesmo Mais do que as outras pessoas Eu quero impressionar mais a mim Do que a vocês Aqui existe um pequeno padrão O dinheiro é apenas uma recompensa De se resolver um problema Isso é tudo o que o dinheiro é Se eu resolvo um tipo de problema Eu recebo, por exemplo, 20 dólares Se eu resolvo um outro tipo de problema Eu recebo 50 Se eu resolvo um outro tipo de problema Eu talvez receba 100 Todo problema tem um valor monetário O problema que eu resolvo decide o meu salário Eu não posso mudar minhas finanças Até que mude os problemas Até que mude os problemas que estou resolvendo Quando eu não tenho nenhum dinheiro Isso me ensina alguma coisa Se eu não tenho nenhum dinheiro Eu não estou resolvendo bastante problemas Porque quando eu resolvo problemas Eu crio dinheiro Então, se eu compro algo em dívida Eu pego dinheiro emprestado do banco Eu estou pegando dinheiro que eu não tenho Isso perverte e distorce a minha foto A minha produtividade Se você recebe dinheiro que você não merecia Isso perverte a sua vida Eu fui comprar uma casa Alugar uma casa Mas eu não queria pagar esse tanto de dinheiro Eu tinha um dinheiro Eu podia comprar a casa à vista Mas eu queria o cash Mais do que eu queria a casa Eu queria a liberdade É um grande erro não supervisionar as suas finanças Eu estou te pedindo hoje, suplicando Seja um mestre na matéria das finanças Tudo que fazemos é por um sentimento Você comprou a casa pelo sentimento que teve por ela A gravata que você comprou foi um sentimento Você se veste para criar um sentimento Você comprou o carro que tem por um sentimento Todo sentimento tem um preço Eu sempre digo às pessoas Muitas vezes compramos móveis novos para ter um sentimento Mas ao invés de ter comprado certas coisas A gente deveria ter comprado uma banana split E ter o mesmo sentimento Todos os sentimentos têm um preço Tenha muito cuidado nessa área no seu ministério Eu creio que muitos pregadores perderam a alegria do ministério Tentando construir algo que as pessoas querem Tentando construir algo que as pessoas precisam Um dos maiores pregadores que eu conheço Um dos maiores pregadores que eu conheço Tem sido um amigo meu por muitos anos Ele tinha este problema Milhares começaram a vir às suas reuniões E não existiam hotéis perto da sua igreja E então as pessoas que eram associadas dele Tinham que ficar cem milhas distantes E um dos seus homens começaram a falar com ele Eles disseram Você precisa construir um hotel aqui Aqui na propriedade E fazer que os associados fiquem aqui na propriedade Perto da igreja E ele fez isso E ele começou a acabar o dinheiro E ele teve outras pessoas cuidando do dinheiro Ouçam cuidadosamente Ele é o pregador mais honesto que eu conheço Mas ele deixou outras pessoas cuidarem das suas finanças Ele foi preso por quatro, cinco anos Ele era um homem tão bom Um dos melhores que eu conheci na minha vida Mas ele deixou outras pessoas cuidarem das suas finanças Agora mesmo hoje Há um grande e famoso pregador Que foi para a prisão alguns meses atrás Ele é um bom homem Ele é um homem de oração Ele não é um homem mau Ele não é um ladrão Mas ele estava tão ocupado no seu ministério Ele não prestou atenção nas finanças Ele não contratou as pessoas certas para cuidar do seu dinheiro Não contratou o advogado certo 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 A pessoa ou o contador certo Ele deixou que outras pessoas escrevessem os cheques E muitas das contas não foram pagas Eu posso te dizer aqui de fato Ele é um homem bom Mas ele deixou as pessoas erradas cuidarem das suas finanças Nenhum pregador que eu conheço Gostam de cuidar e olhar nas finanças Todos os pregadores que eu conheço é como mim mesmo Nós queremos estudar a Bíblia Orar E ensinar Nós não queremos fazer os cheques Nós não queremos olhar nas contas de bancos Nós não queremos estudar as contas de bancos Nós só queremos pregar Mas nós temos que nos parecer bem para que as nossas ovelhas estejam bem também Outro erro Que os ministros fazem É negligenciar muitas vezes as necessidades não faladas da família Eu fui casado por 13 anos Quando eu tinha 32, 33 anos de idade Eu me divorciei Os primeiros oito anos do meu casamento Era como o céu na terra Os últimos cinco anos eu vi o meu casamento sendo destruído Eu tinha vergonha De expressar aquilo para qualquer pessoa Eu esperei muito tempo para passar por aconselhamento Eu não sei como é que são as esposas dos pastores aqui no Brasil Eu não estou na tua casa Eu não sento por horas ao redor da tua família Mas eu estou falando aqui pelos Estados Unidos Eu conheço poucos pregadores que são felizes no casamento Eles são casados com o ministério Eles são casados com a família da igreja E as suas famílias são as últimas para receber um tempo e qualidade de tempo E isso é uma tragédia E eu creio que uma das falhas da minha vida no começo Foi não discernir as palavras e as necessidades ali da minha família Eu quero te encorajar para você olhar na sua família como seu primeiro investimento Eu sinto de dizer que a tua família é mais importante que a tua igreja Aquele casal que senta no primeiro banco da igreja Todos os outros Dizendo tanto que eles te amam Um mês mais tarde eles vão para outra igreja do outro lado da cidade Eles escolhem um outro pastor Eles vão embora Mas a sua família está ali Então um novo homem de negócio entra ali Você está tão alegre que Deus enviou um novo boaz financeiro E então um homem de negócio escreve o cheque ali para a igreja E você sai e janta com ele E você diz, oh Deus te enviou Três meses mais tarde Algo que você diz ali no púlpito Deixa aquele homem de negócio irado Ele vai embora Ele até te escreve uma carta Eu quero todo o dinheiro de volta que eu semeei aqui A sua família ainda está ali A sua família é o investimento número um da vida É um grande erro perigoso você negligenciar as palavras e as necessidades não faladas Eu sinto Eu sinto que um pregador Subconsciousmente pensa Que a sua família tem a mesma unção que ele tem Eu penso que é um erro Muitos pregadores de uma maneira inconsciente Eles pensam Que a família tem a mesma unção que ele tem Quando um pregador acaba pregando Ele entra no carro com a sua esposa Com a sua esposa Oh, você sentiu aquilo? E ela olha para você e diz, não Eu não senti nada Você sentiu A unção que você sente no púlpito Não é necessariamente sentida pela sua família Foi você Você que foi ali sacudido Você sentiu a glória de Deus Eles sabem como você é em casa Eles sabem que aquilo ali é melhor você Eles gostariam que você fosse como aquele pastor do púlpito lá em casa Oh, se ele fosse assim em casa Aqui está o tipo geral de pregadores Depois da igreja Como é que vai, irmã Jesus? Deus abençoe Hello, irmão Oh, você está bem Oh, você está bem Oh, espera Oh, Deus te abençoe Oh, Deus te abençoe Eu estava sentado em uma certa casa um dia E a esposa trouxe ali as melhores coisas de pratarias, louças Eu disse E eu perguntava Vocês estão tendo um convidado especial hoje? Ela disse sim, o meu esposo Ela tinha um entendimento incrível Ela não reservava ali o melhor para aquela pessoa que vinha apenas uma vez ali por ano Ela colocava ali o melhor que tinha para as pessoas que estavam com ela todos os dias Eu quero te pedir que você veja a sua família como o melhor Eles são dignos do melhor que temos É um erro você trazer à sua família o que resta da sua energia Oh, glória Hoje à noite Eu vou falar sobre as sete decisões que vão decidir a tua riqueza Eu iria ensinar isto hoje de manhã Mas o nosso tempo não permite Mas hoje à noite vamos estar falando sobre as sete decisões que vão decidir a tua riqueza Nós temos apenas sete minutos e eu quero compartilhar algo aqui convosco Eu quero falar com os pregadores aqui sobre a oferta A importância de uma oferta Nunca trivialize a uma oferta no culto da igreja É a garantia da nossa prosperidade financeira, do futuro financeiro nosso Aqui algumas coisas que eu já ouvi pregadores e pastores dizerem No púlpito A respeito da oferta Nós não fazemos da oferta uma grande coisa Por que você não faz da oferta uma grande coisa? O nosso Deus é digno de tudo o que trazemos a Ele Ele deu a sua vida por nós Ele deu a sua vida por nós 39 chicotadas na sua costa Ele deu tudo o que tinha É uma coisa importante Trazer uma oferta para Ele É mais importante Não é um grande esforço para nós Não será uma coisa dolorosa para nós Retornar parte a Ele Sempre invista tempo para explicar o valor do dízimo para o povo A palavra dízimo quer dizer 10% Se alguém te dá 100 reais de presente de aniversário 10 é o dízimo Se você vende a sua casa E você ganha 20 mil 2 mil é o dízimo Em todos os lugares que eu vou Onde as igrejas estão tendo problemas 90% das pessoas não estão dizimando constantemente Eu conheço pregadores que não são dizimistas Mas é a lei da palavra Explique ao povo o futuro da semente O segredo Explique a respeito das promessas de Deus Explique sobre a colheita Deus tinha um filho Mas Ele queria uma família Então Ele semeou o seu filho para criar uma família Aqui o que devemos e não devemos fazer na hora da oferta Não faça esse tipo de oração Senhor abençoa aqueles que dão E aqueles que não dão também Como é que você pode ser tão estúpido Isso não é nem uma oração que Deus vai responder Em primeiro lugar não existe desculpa porque não dá A pessoa mais pobre dos pobres do Novo Testamento Era requerido dele que trouxesse algo para Deus Se você faz esta oração Abençoa os que dão e abençoa os que não dão Então por que dar? Um pregador olhou para mim E me disse irmão Maico E as pessoas que não tem nada para dar Eu falei arrume um para mim Traga aqui Eu quero conhecer uma pessoa no mundo que Deus nunca fez nada por ele Eu tenho 61 anos de idade Eu quero conhecer alguém que Deus nunca fez nada por ele Mostre a alguém Traga a mim Eu quero conhecer um homem Eu quero conhecer uma mulher Que Deus tem ignorado Que Deus tem ignorado Eu quero conhecer essa pessoa Que Deus tem ignorado durante toda a vida Um casal chegou a minha direção Eles falaram Eles falaram Nós demos dízimo e dízimo E nunca fomos abençoados Eu olhei para eles Eu disse um de vocês está mentindo Você ou Deus Desde que eu conheço Deus Desde que eu conheço Deus há mais tempo do que conheço vocês Eu creio que vocês estão mentindo Eu quero então que vocês tragam para mim Hoje à noite no culto Todos os cheques que vocês estão semeando Eu vou olhar nesses cheques Eu quero ver a data que você semeou E eu também quero ver Onde você semeou o seu dízimo Porque a qualidade do solo também vai decidir o futuro da semente Onde você semeia é tão importante como você semeia E então eu quero ver aonde você está dando Eles continuaram a falar Eu falei Pare, pare, pare Eu te dei uma ordem Eu te dei uma instrução Vá para casa Pegue os cheques E traga de volta para mim Porque se Deus mentiu Eu quero saber agora mesmo Se Ele é um mentiroso Eles olharam um para o outro Nós apenas estamos dando o dízimo por duas semanas Então eu perguntei Vocês estão semeando nada por muitos anos? Sim Eu disse a eles Tudo se multiplica Inclusive o nada Se eu trago para Deus o nada Eu vou colocar na minha frente Períodos de nada Uma mulher veio a mim Eu tenho dado, e dado, e dado, e dado E eu nunca recebo nada de volta Deus nunca me dá nada de volta Eu disse Que milagre Como é que você pode dar, e dar, e dar? Onde é que você recebe esse dinheiro para dar de volta? Quando você semeia Vai produzir colheitas inesperadas Consecutivo Quando você está consecutivamente dando Você vai criar consecutivamente colheitas inesperadas Um jovem Estava ali engraxando meus sapatos Por seis vezes consecutivos Na sexta sexta-feira Que eu fui lá para engraxar meus sapatos Ele olhou para mim Ele disse Doutor Mike Eu amo a minha igreja Eu amo meu pastor Eu amo muito a música e as canções Mas eu odeio quando o nosso pastor fala sobre dinheiro Sempre que eu vou à igreja Diz minha oferta Diz minha oferta Diz minha oferta E eu perguntei a ele Kenneth, alguém já te explicou sobre o dízimo? Ele disse não Eu disse a ele A palavra dízimo quer dizer dez por cento Deus disse Dez por cento do seu dinheiro é santo Se você retornar para ele Ele vai se tornar um associado financeiro E vai ungir o restante noventa por cento Para a sua prosperidade Eu disse por doze meses Eu quero que você tire um décimo de cada dólar Dez por cento E traga para Deus Faça isso por doze meses consecutivos Eu disse a razão pela qual eu estou pedindo que você faça isso pelos próximos doze meses É porque você está semeando nada Porque automaticamente você já tem um período de nada à sua frente Então nós temos que parar o ciclo do nada Eu disse no final desses doze meses Se Deus não te abençoar de uma maneira sobrenatural Ele é um mentiroso Se Deus é um mentiroso Pare de ir à igreja Jogue a Bíblia do lado Se Deus é um mentiroso Você seria um tolo de servi-lo Mas dê a ele doze meses Isto foi vinte anos atrás Ele disse eu vou fazer isso Alguns meses mais tarde Eu fui àquele lugar Para um pequeno oração ali Ele estava na frente Ele pulou gritando Esse negócio funciona Primeira semana que ele pagou o dízimo O seu dinheiro de gorjeta Foi oitocentos dólares Doze meses No final de doze meses em estar dizimando Eu voltei E estava um outro jovem ali E eu perguntei onde está o Ken? Ele falou o Ken não trabalha mais Agora ele é dono de uma cadeia de lugares Que engraxam sapatos O Ken já está aposentado Ele está em casa com a esposa e filha E o resto de nós estamos engraxando sapatos para ele Nós gastamos às vezes uma hora cantando Vinte minutos de anúncio E quando vem para a oferta Os diáconos venham rapidamente Celebre a apresentação da semente Celebre a apresentação da nossa semente Celebre Garante que Deus vai estar conosco nas finanças Eu sinto assim impulsionado hoje Para orar por novos dizimistas Neste lugar aqui Segure a sua carteira na sua mão Segure o seu talão de cheque Se você não tem uma carteira Faça um desenho de uma E você vai dizer Senhor este é o meu próximo milagre Ter um lugar para colocar as minhas bênçãos Hoje a noite será uma noite extraordinária Eu pedi a Deus para levantar 300 milionários Debaixo do nosso ministério Nós já temos 18 Quantos aqui gostariam de ser um dos 300 milionários Se tornar um milionário para o reino de Deus Eu vou estar te contando milagres impressionantes hoje à noite Existe pelo menos cinco aqui neste lugar Que Deus vai levantar a um status de bilionário Você não quer ser um milionário Mas você vai ser um bilionário para o reino do evangelho Eu creio nisso com todo o meu coração Se você disser Eu não estou interessado no dinheiro Fique em casa hoje à noite Isso é para pessoas que querem a bênção hoje à noite As pessoas que querem a bênção financeira na vida 20% do que Jesus ensinou era sobre dinheiro Jesus falou mais sobre dinheiro do que falou sobre a fé combinado Eu quero orar aqui rápido Por dizimistas Por favor ouçam cuidadosamente Eu vou orar Para três milagres Para cada pessoa aqui neste local Que vão fazer um novo voto a Deus Pelos próximos 12 meses Eu vou trazer o dízimo à casa do Senhor Por favor ouçam do seu coração Isso aqui não estava na minha agenda O que eu estou fazendo agora não era o meu plano Mas existe uma missão incrível aqui Para os novos dizimistas Por que você não dizimou? Não por causa da tristeza Os crentes muitas vezes não dizimam por causa do medo Eles sentem que se derem um dízimo não vão ter o dinheiro bastante até o fim do mês Eles pensam que se derem um dízimo não vão ter o dinheiro bastante até o fim do mês Hoje é um novo dia 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 Santo Espírito eu peço agora por novos dizimistas Eu peço agora por três colheitas Primeiro Eu peço a ti em nome de Jesus Para retornar sete vezes o que Satanás roubou deles nos sétimo últimos anos Este é o sétimo mês Do sétimo ano deste século Este é um mês incrível Na tua palavra Sete é o número da totalidade Sete é o número do pacto Tu criaste o mundo e descansou no sétimo dia Quando Naaman mergulhou ali no Jordão sete vezes a sua lepra desapareceu Israel rodeou a cidade de Jericó sete vezes e no sétimo dia sete vezes Oh Deus Eu peço agora por cada pessoa Que tem deixado de dar o dízimo no último ano Hoje nós vamos fazer um novo pacto Pelos próximos doze meses Nós prometemos Que vamos retornar o dízimo a ti Eu te peço Como parte do nosso novo pacto Nos próximos doze meses Do nosso novo pacto para dar o dízimo Todo pastor Todo igreja Todo pessoa de negócio Todo jovem Toda mãe solteira Toda viúva Nos próximos doze meses Retorna sete vezes Tudo o que Satanás solteve de nós Nos próximos sete anos Nos próximos sete anos Eu decrio De uma maneira sobrenatural em nome de Jesus Eu peço agora uma segunda colheita Eu peço doze meses de saúde perfeita A enfermidade não virá perto da nossa família Eu peço agora o Salmo 91 Os anjos vão estar ao redor da nossa família Os nossos carros A violência não virá à nossa família Nós temos um pacto contigo E eu peço agora uma terceira colheita Traga um mentor financeiro A nossa vida Que a sua sabedoria financeira Possa dobrar as nossas finanças em doze meses Nós vamos reconhecer Nós vamos discernir Nós vamos seguir a instrução Traga um mentor financeiro No nosso círculo Levante as duas mãos bem alto Agora receba essas três colheitas Receba agora Diga eu recebo Eu recebo Eu quero que todas as pessoas Que tem deixado de dar o dízimo Nesses últimos doze meses Nós não vamos discutir aqui a razão Talvez o seu carro tenha quebrado E você teve que usar dinheiro para arrumar o carro Talvez algo tenha dado errado Nós não vamos olhar para trás Eu não vou pedir que você tente alcançar os dízimos atrasados Nós vamos começar um novo Isso é um novo jornal Um novo dia Toda pessoa Que deixou de dar o dízimo Nos últimos doze meses Talvez você vendeu uma casa E o dízimo ainda está lá na sua conta bancária Talvez você vendeu a televisão para um amigo E o dízimo ainda está na sua conta bancária Mas começando hoje Deus vai receber os primeiros dez por cento de tudo que Ele te dá Pelos próximos doze meses na sua vida Se você deixou de dar o dízimo Mas você vai fazer um novo pacto hoje Eu quero liberar na sua vida Eu vou contar até três Você vai se levantar e fazer um novo pacto hoje Um, dois, três Coloque-se de pé Você que deixou de dar o dízimo Se você deixou de dar qualquer dízimo Nos últimos doze meses E agora você está fazendo um novo voto com Deus Oh, é maravilhoso É maravilhoso Isso é um nível alto de obediência Pastor Silas, por favor Você está fazendo um nível alto de obediência Eu quero que todos vocês olhem para mim Deus tem visto o seu temor Deus tem visto o seu temor Deus sabe como as vezes as coisas têm sido difíceis para você Ele vê você em pé Eu quero fazer um pacto com meu Jeová-Jiré Com a sua bênção Tudo que Satanás roubou de você nos últimos sete anos Vai voltar para você Em boa medida Pressionado Sacudido Transbordando Vai voltar para você Eu quero que todas as pessoas que estão sentadas ao redor desses que estão em pé Que esperam que os próximos doze meses seja a melhor colheita De todos os anos de você estar dizimando Se coloque em pé com essas pessoas Eu estou esperando o melhor ano da minha vida Eu estou esperando o melhor ano da minha vida Eu estou esperando o melhor ano da minha vida Eu estou esperando o melhor ano da minha vida Levante as mãos bem alto Você que tem o seu talão de cheque, a sua carteira, levante bem alto agora Pai eu tenho compartilhado o que tu tens colocado no meu coração Tu estás procurando alguém para mostrar o teu poder Ainda mesmo que eu tenha mudado o que eu estava falando esta manhã Existe uma unção tremenda nesta casa esta manhã Para um impacto tremendo financeiro Eu falo para o norte, sul, leste e oeste Eu ordeno que todo mau investimento se torne um bom investimento Eu ordeno que exista um cancelamento de dívidas Eu ordeno cancelamento de dívidas Eu declaro casas sendo totalmente pagas Eu declaro ideias financeiras Tu és o nosso socio-financeiro Tudo o que temos vem de ti Nossa vista vem de ti Nossa ouvir vem de ti Em nome de Jesus Nós chamamos a colheita Em toda semente que semeamos Nós confiamos em ti com tudo Expose e elimina todo o Senhor trapaça na nossa vida Toda pessoa que está roubando de nós Expose e remove Aqueles que nos devem dinheiro Traga convicção sobre eles Nós chamamos isto agora Nós chamamos isto agora Nós agora trazemos de volta a nossa vida Nós prometemos te dar toda a glória Te dar todo o louvor Em nome de Jesus Está feito Está feito Está feito Eu tenho que compartilhar com você Pastor vem aqui perto um momento E eu percebo Que eu não tinha que receber uma oferta esta manhã E eu valorizo isto E eu entendo isto Mas eu sinto que existem algumas pessoas que eu preciso orar por elas Porque eu tive um novo tipo de milagre na minha vida Eu estava ouvindo um pregador Que eu conheço desde que eu tinha 20 anos Ele estava na televisão Ele começou a falar sobre o número 7 O poder do 7 Você sabe o significado do 7 É o número do pacto A Bíblia diz Um homem justo cairá sete vezes Mas ele se levantará Sete é o número da totalidade Que Deus vai completar algo que ele começou E enquanto ele estava pregando O meu coração pulou E eu pensei De alguma forma Eu tenho que semear uma semente com o número 7 Eu tenho que semear uma semente com o número 7 Mas eu não sabia o que semear Eu não tinha ali uma visão Eu não tive uma visão Era sete dólares Sete mil dólares Sete cento e setenta e sete Sete cento e setenta e sete Eu não tinha uma paz sobre aquilo Um pastor da Florida Flew to the Wisdom Center Um pastor da Florida Flew to the Wisdom Center I teach our men Every morning live On Sunday morning Eu ensino os homens ali Todo domingo Pela manhã ao vivo In fact, some of you watch me On Sunday morning Alguns aqui podem até me assistir Eu assistem Porque eu recebo alguns e-mails ali do Brasil Porque eu recebo alguns e-mails ali do Brasil E ele então chegou a mim E ele então chegou a mim Ele disse Deus me disse para plantar essa semente Seven hundred and seventy-seven dólares Sete cento e setenta e sete dólares Eu vou semear três meses Porque Jesus was resurrected On the third day Porque Jesus ressuscitou no terceiro dia When he handed me the cheque For seven, seven, seven Quando ele me deu aquele cheque De sete, sete, sete My heart leaped O meu coração palpitou That's my answer Esta é a minha resposta So that day Naquele dia I had my financial secretary Eu tive a minha secretária das finanças To take my private checkbook Ela pegou o meu talão de cheque pessoal And write out a cheque For seven hundred and seventy-seven dólares E ela escreveu ali um cheque Para sete, sete cento e setenta e sete dólares I said we will do it Three months in a row E eu disse ela Nós vamos fazer três meses seguidos isso I'm going to semear o primeiro To see what God will do Eu vou semear o primeiro Para ver o que Deus vai fazer Eu já semeei ofertas bem maiores Do que setecentos e setenta e sete Para mim Aquilo não era uma grande oferta Mas era uma semente de obediência A menor semente de obediência é importante para Deus Eu quero te dizer Um pouquinho do que aconteceu Eu recebi um telefonema E recebi um retorno de cem por cento Depois de trinta dias que eu tinha semeado aquela quantia Não para o ministério Para mim Diga glória a Deus Será que Esse ciúmes é uma coisa séria aqui no Brasil? Alguns de vocês estão me dizendo Cem vezes de volta Por que ele recebeu cem vezes de volta? Então vá de uma maneira alegre comigo Ainda mesmo se você não estiver alegre Finge que está alegre Eu não vou contar todos os milagres É óbvio que vocês não vão ficar contentes como eu Mas eu tenho que te dizer um Isto é do sete 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 Julho é o sétimo mês Do sétimo ano deste século É o sétimo ano deste século Vai requerer cem anos para que isso aconteça de novo Eu comecei a buscar ali aviões Eu fiquei uma noite inteira ali na internet procurando aviões Eu estava ali olhando em duzentos aviões E então eu encontrei o que eu queria E então eu encontrei o que eu queria Eu chamei então ali o corretor Ele disse Eu vou ligar e vou colocar isso para funcionar Mas quando ele chamou Eles disseram O avião já foi vendido Nós já temos um contrato neste avião Eu disse Esse era o avião que eu queria Tinha ali a decoração As horas baixas de voo O interior bonito que eu queria Esse era o avião a jato que eu queria Eu gostei dele Eu estava orgulhoso Eu podia já me ver saindo daquele avião Não, nós vendemos Nós temos um contrato Mas nas semanas seguintes Deus me disse para semear de novo 777 De repente recebemos um telefonema O homem que tinha comprado aquele avião Ele não pode voar de volta para o país Mas se o Mike quiser esse avião em 24 horas Nós vamos vender para esse avião Se ele comprar hoje E eu comprei aquele avião naquele dia Eu sei que você não vai receber uma oferta Mas em caso Que alguém aqui Querem ser o 777 Posso orar por essas pessoas? Você não vai ficar com raiva disso? Você não está com raiva de mim Eu tenho que fazer Deus fez tanto por mim Estenda a sua mão Jesus Eu não tinha ideia O que tu irias fazer por mim Quando eu plantasse a minha primeira sede De 777 Eu peço a ti neste lugar esta manhã Para 777 milagres 777 milagres Eu não sei quem é Eu não sei se é um homem ou uma mulher Mas eu peço que tu faças por eles o que tu fizeste por mim Alguém neste lugar Alguém neste lugar Needs the harvest Precisa da colheita Mais do que eles precisam dos 777 reais De alguma forma De alguma maneira De alguma maneira Este é o sétimo mês Do sétimo ano Do sétimo ano De este século Abre as janelas do céu para eles O que tu estava planejando fazer por eles O que tu estava planejando fazer Let this seed Be the seed Deixe que essa seja a semente That opens the windows of heaven E abra as janelas dos céus In the matchless name of Jesus As every head is bound Quanto todas as cabeças estão baixas Every eye is closed Todos os olhos fechados No one looking please Ninguém olhando para o lado Por favor Every hand may be put down Todas as mãos baixas agora Eu quero orar por dois milagres Por aqueles que se sentem Compelidos no coração Para plantar uma semente De 777 reais Não é para todo mundo Isso não é para todos Isso é para alguém Que estão esperando Esperando e esperando Para que o milagre Que você espere Seja completo Você tem feito uma oração Já por muito tempo E ainda não foi respondida E esta é a semente Da totalidade E você está em pé aí E o Espírito Santo Está confirmando No teu coração Esta é a sua semente Para semear Levanta as mãos altas Todos aqui Todos levantem as mãos Se você vai semear Se você vai semear Se você vai semear Se você vai semear Essa semente De 777 reais Aqueles que vão semear Apenas levante as mãos Que vão semear Aqueles que vão semear Dariam essa semente Se Deus de uma maneira Sobrenatural Te desse essa semente Father I ask you for two miracles From the 777 reais Pai eu peço dois milagres Para essa semente 777 reais I ask you for a Debt free house Eu peço uma casa Totalmente paga Que nenhum governo Can take away from them Que nenhum governo Nada possa tomar I pray that you Would complete that miracle Eu peço que tu Complete esse milagre Do it in a miraculous Do it in a glorious De uma maneira gloriosa And the second miracle E o segundo milagre Let household salvation Let every member Of our family Come to Jesus Venha conhecer Jesus Por causa dessa semente Do something supernatural Do something glorious Surprise us With a miracle In the name of Jesus It is done Hallelujah Hallelujah It is done It is done Hallelujah Before you sit down Tell someone next to you Today is the poorest You will ever be The rest of your life Tell them Today is the poorest You will ever be The rest of your life Pastor would you come Stand with me You may be seated When you walk out To the book table Today When you walk out To the book table Today There is a free book Waiting for you We would have passed it out But it takes so much time Nós iríamos distribuir Aqui esta manhã Mas toma muito tempo It is called The Seven Rewards Of Problem Solving Este livro É o Sete Recompensas Daquele que resolve Problemas There is also Two books Existem também Dois outros livros The three most important Things in your life As três coisas Mais importantes Na sua vida And how to know Your assignment E como conhecer A sua missão It is 200 pages Um livro Um livro De 200 páginas On how to discern Your assignment Como você pode Serir a sua missão Both of these books Today Esses dois livros Hoje Will only cost you 10 reais Vão costar Apenas 10 reais They are retailing For 40 reais Eles são vendidos Por 40 Mas você pode Receber os dois Por 10 reais Comprar ali Este livro As três coisas Mais importantes Na sua vida David Cerullo Davi Cerullo O filho do Morre Cerullo É o livro Mais importante Que ele leu Depois da Bíblia Em fato O neto do Pastor Morre Cerullo Ele viaja comigo Mike Cerullo É o neto Do Dr. Morre Cerullo Vamos dar um aplauso Está viajando comigo O seu tio disse É o livro Mais importante Que ele já leu Os dois estão disponíveis Por 10 reais Lá na mesa De livros Lá fora Glória a Deus Vamos ficar de pé O mesmo procedimento Só que lá na mesa Vamos lá na mesa Onde está viajando Onde está viajando Eu acho que ele vai Vamos lá no Legenda Adriana Zanotto